O que é o século VIII? No final do período, o Bizantino utilizou o que era chamado de Halloween, que hoje se chama Halloween, para fazer ou começar ou criar o dia de todos os santos. Então, Halloween 31 de outubro, dia 1º de novembro, dia de todos os santos. Essa é a história. Então, não é coisa dos Estados Unidos, nada, isso aqui é coisa da Europa, coisa tradição. Halloween. E por causa disso, vocês vão ver uma série de imagens aqui de Londres e também, por último, vão ver, vão escutar piano da música da família Adams. Aqui quem fala é alemão, repórter corredor, correspondente internacional. E aqui vocês estão vendo docinhos para as crianças, olha só, para não sofrer nada. Então, aqui o negócio é o seguinte, é treat or trick. Olha só, o Halloween atrai até coisas medievais, cavalheiros, olha lá. Olha só, 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 olha só que eu encontrei mais uma abóbora. Olha só, olha só, olha só, olha só, be aware, esteja ciente. Caution, enter if you dare, entre se você é ousado. Olha só. Aqui mais imagens para vocês, um caldeirão, você pode achar esse caldeirão do Madame Tussauds, hein? E aí, atenção, atenção, começa a parte iluminada, olha a caveira. Olha aqui, está pedindo para o pessoal pegar só um docinho de cada vez, hein? Não pode ser todos. Trick or treat, trick or treat. E finalmente encontrei o Bonifácio Olha aqui, Bonifácio Ei Boni, muito legal Olha só, isso que é Halloween Olha só, isso que é Halloween Olha só Olha só Olha só